Brasileiro suspeito de dirigir embriagado é preso em Massachusetts. Brasileiro condenado a perpétua que fugiu da prisão nos Estados Unidos tem marcado julgamento de crime cometido no Brasil. Polícia do Missouri divulga novos vídeos e detalhes do atentado da celebração do Super Bowl. Por falta de orçamento, a agência de imigração analisa plano para libertar indocumentados que estão detidos. E Sul da Flórida oferece cursos gratuitos profissionalizantes do setor de construção, com foco nos imigrantes. De acordo com o estudo da Associação de Construtores e Empreiteiros, a indústria precisa contratar mais de 342 mil trabalhadores para suprir a escassez de mão de obra no setor. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um brasileiro de 28 anos foi preso por direção negligente, suspeito de dirigir embriagado e por ignorar os policiais em Massachusetts. Os agentes tiveram que perseguir esse motorista por várias ruas até ele parar o carro. O brasileiro não tinha carteira de motorista e não falava inglês. Para se comunicar com os oficiais, foi preciso usar um programa de tradução de idiomas no celular. As imagens mostram três viaturas cercando o jipe do brasileiro e quatro policiais abordando o rapaz que não teve o nome divulgado na cidade de Barnes-Table, em Massachusetts. É possível ouvir os guardas dizendo via rádio que o imigrante de 28 anos estava dirigindo com velocidade e não obedecendo sinais de trânsito. O brasileiro acabou detido por direção negligente, falta de habilitação, por ignorar as sirenes policiais e suspeita de estar sob influência de álcool. Nesta imagem, é possível ver que os agentes usaram um celular com programa de tradução de idiomas para poder se comunicar com o brasileiro. O rapaz foi levado para a sede policial em Barnes-Table e só foi solto quando amigos pagaram a fiança. O passaporte do brasileiro foi apreendido pelos policiais. Não há informações de quando ele vai comparecer novamente ao departamento. O brasileiro que matou a ex-namorada nos Estados Unidos e mobilizou o estado da Pensilvânia em uma caçada no ano passado, quando fugiu da prisão, teve marcada a data do julgamento de um outro homicídio cometido, quando ainda morava no Tocantins. A primeira audiência do caso será no dia 29 de fevereiro. A data foi definida após resposta das autoridades norte-americanas sobre a participação do réu por videoconferência. Danilo Cavalcante está detido em uma penitenciária de segurança máxima aqui nos Estados Unidos pelo assassinato da ex-namorada e por uma série de crimes cometidos quando escapou da prisão no ano passado. Aqui no país, Danilo já foi condenado à prisão perpétua. Agora no Brasil, a justiça vai decidir o desfecho do crime que ele cometeu no Tocantins antes de fugir aqui para os Estados Unidos. Danilo é acusado de matar Walter Júnior Moreira dos Reis em 2017. Esse crime cometido no passado lá no Brasil ganhou repercussão depois que Danilo ganhou as capas dos jornais dos Estados Unidos pela fuga cinematográfica da prisão. Para a família da vítima, o julgamento vai encerrar parte do sofrimento que a busca por justiça impôs a todos os amigos e familiares de Walter. E a polícia de imigração conhecida pela sigla ICE estaria planejando uma ação que está causando polêmica aqui no país. É a libertação de milhares de imigrantes sem status que hoje estão sob custódia da agência. Uma fonte do governo federal revelou que o ICE estaria debatendo a execução de um plano de contingências porque a pasta passa por dificuldades orçamentais, com um déficit de cerca de 700 milhões de dólares. Segundo as informações, seriam os níveis recordes de imigrantes que chegam pela fronteira com o México que drenam os recursos federais destinados à agência. Para tentar resolver esse problema, a principal ideia, de acordo com a fonte, é a redução dos espaços de detenção para imigrantes. O ICE mantém detidos centenas de milhares de imigrantes que têm antecedentes criminais ou não possuem documentos para permanência nos Estados Unidos e que ficam sob custódia aguardando a liberação para serem deportados para seus países de origem. Se os planos do ICE foram mesmo colocados em prática, cerca de 16 mil pessoas que estão presas em suas cadeias seriam liberadas, uma alternativa que causa polêmica no país. Apesar dessa notícia parecer beneficente para os imigrantes, o fato de que o governo Biden está considerando liberar imigrantes que se encontram detidos para afrontar a redução orçamentária que o Congresso e o Senado têm designado para as questões imigratórias, eu acho pouco provável que isso venha a acontecer, já que o ponto decisivo entre eleitores que estão considerando a sua opção de candidato presidencial para 2024 é o fator imigração. Eu acho que isso daí, do ponto de vista estratégico, para a campanha Biden seria uma péssima decisão. No entanto, isso mostra que o governo Biden está disposto a bater de frente com certos membros do Congresso e do Senado que são irredutíveis em tentar resolver a questão imigratória. E para quem está hoje em centro de detenção, tem parentes imigrantes detidos, é importante utilizar das ferramentas já disponíveis para solicitar fiança. Mas isso não quer dizer que vai haver uma grande liberação, conforme se especula hoje, entre conhecedores de questões políticas imigratórias junto ao gabinete Biden. Depois do intervalo, o curso de aprendiz de construção oferecido em Miami quer beneficiar imigrantes. E tem reportagens sobre o começo do período mais importante de compra e venda de casas nos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento. Rejav Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Tap Sand. Envie agora um Pix para o Brasil. E o melhor sem taxa de envio. Atenção, comunidade do sul da Flórida. Foram criados cursos gratuitos de construção civil para beneficiar imigrantes que buscam uma profissão e uma carreira nos Estados Unidos. Os interessados vão poder escolher cursos em diferentes especialidades, como pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador e muito mais. A Cone Rocha traz todas as informações para a gente. Esses trabalhadores pegam pesado durante o dia e muitas vezes sob o calor intenso da cidade de Miami. Mas desde a pandemia de Covid-19 e das novas leis anti-imigração adotadas no Estado, esses profissionais viraram raridade aqui na Flórida. De acordo com um estudo da Associação de Construtores e Empreiteiros, a indústria precisa contratar mais de 342 mil trabalhadores para suprir a escassez de mão de obra no setor. Por isso, as universidades da Flórida e o Departamento de Educação do Estado criaram o programa Apprenticeship. A ideia é oferecer cursos profissionalizantes, fazer com que os trabalhadores da construção civil troquem o capacete pelos livros para se aperfeiçoarem na área. E também oferecer uma oportunidade de emprego para os imigrantes recém-chegados em Miami. Serão cursos de um ano com direito a estágio e possível contratação. Os interessados vão poder aprender tudo sobre construção civil e diferentes especialidades, como carpinteiro, eletricista, encanador e muito mais. No site oficial do Miami Dade College e da Universidade de Miami, tem todas as informações sobre os cursos. E achei muito bacana essa iniciativa desses cursos de graça, porque vai profissionalizar, vai ensinar novas técnicas para a gente. Tanto quem já está trabalhando ou quem quer trabalhar, eu vou me inscrever nesse curso e vou indicar para os meus amigos. E já que a gente está falando de construção e moradias, fique atento, porque está começando o período mais importante de compra e venda de casas nos Estados Unidos. Os especialistas chamam de temporada de primavera. É quando os preços estão melhores e as pessoas correm para fazer propostas. Oficialmente, a primavera começa na próxima segunda, dia 19. Mas o mercado imobiliário já deu a largada para a temporada de compra e venda de casas. Os especialistas dizem que este é o melhor período para conseguir preços e taxas competitivas. É sempre uma decisão difícil sobre a hora certa, mas a restrição do mercado com baixa oferta de casas força você a correr. Basta ficar atento e se aparecer a moradia ideal, não espere, diz Laurence Young, economista da Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Ele explica que antes de tomar a decisão final, o comprador precisa estar com alguns itens essenciais definidos para não perder um bom negócio. Preço total da casa, até quanto você quer gastar, parcelas mensais, quanto você pode pagar de hipoteca por mês, valor de seguro, até quanto você pode pagar, localização do imóvel, se o bairro é bom, se tem risco de inundação ou não, condição da casa, se está nova ou precisa de reforma e quanto isso vai custar. O auxílio de um corretor e uma empresa credora podem ser essenciais para discutir e ter aprovado todo o processo, a hipoteca e os juros. Desde o outono do ano passado, as taxas de mortgage vêm caindo. Estão agora em torno de 6,6%. A tendência é que caiam ainda mais melhorando a venda dos imóveis. Mas é agora, na primavera, que os preços costumam cair e com mais moradias disponíveis, os valores devem ficar ainda mais atraentes. Este ano, mais moradias serão exibidas no mercado. Isso é definitivamente bom para os consumidores que têm mais opções, afirma Lawrence. A chave para não perder um bom negócio é estar preparado, ter seu orçamento definido e o apoio de especialistas para que o negócio seja fechado e você consiga sua casa nova dentro das suas possibilidades. Reviravolta em uma decisão polêmica em Utah. Um juiz bloqueou uma lei que restringe o uso de mídias sociais por crianças no Estado. O magistrado considerou essa medida inconstitucional. Com isso, a lei ficou impedida de entrar em vigor na região. Utah tinha sido o primeiro Estado do país a adotar uma lei que limitava o uso infantil de plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat e outros. A medida proibia jovens com menos de 18 anos de acessarem ou criarem contas nas redes sociais sem a autorização dos pais. Agora, a exemplo de Utah, outros estados que tinham adotado medidas semelhantes podem ter que revisar as suas decisões. Esse bloqueio da lei foi considerado um golpe ao estado de Utah que prometia uma lei de repressão mais dura contra as mídias sociais. A alegação da justiça é que medidas como essa isentam as plataformas de qualquer responsabilidade dos perigos que as redes possam oferecer aos jovens. O Estado prometeu recorrer dessa decisão. Mudando de assunto, Israel iniciou hoje mais uma operação militar em um hospital da Faixa de Gaza. Eles alegam que o local serviu de esconderijo para os reféns sequestrados que ainda são mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista. O governo de Jerusalém disse que 85% das instalações médicas do enclave servem de base do Hamas. A enviada especial da Recorda Tel Aviv, Patrícia Nielsen, tem as informações. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, a operação começou pela manhã, horas depois do Exército ordenar a saída de milhares de pessoas do hospital em Caniunes e a remoção de pacientes para outro prédio. O Exército diz que várias pessoas foram presas e que as buscas no local continuam. As Forças de Defesa de Israel justificam a operação dentro do hospital a partir de informações do Serviço de Inteligência. De acordo com o Exército, existem fortes indícios de que as instalações médicas foram usadas como cativeiro e para esconder corpos de reféns mortos. O local teria sido citado por diversas fontes, inclusive de reféns libertados. O Exército afirma que a maior parte dos hospitais em Gaza é usada como centros terroristas. O Serviço de Inteligência Israelense aponta que mais de 85% das instalações médicas foram utilizadas pelo Hamas. Patrícia Nielsen para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, tem as últimas informações sobre o atentado na celebração do Super Bowl no Missouri. E a gente fala sobre uma droga que imita os efeitos dos opioides. É proibida para venda nos Estados Unidos, mas ganha popularidade. Kansas City no Missouri acordou de luto hoje. Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas no ataque a tiros registrado ontem durante o desfile de celebração do título do Super Bowl pelo Kansas City Chiefs. A polícia descartou um atentado terrorista e disse que três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nesse ataque em massa. As autoridades estão investigando agora se uma disputa pessoal teria motivado os disparos que resultaram nessa tragédia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que torcedores imobilizaram um dos suspeitos durante o desespero da multidão. Nesta outra gravação, é possível ver os policiais correndo em várias direções procurando por mais atiradores. Toda a confusão começou logo depois do desfile de vitória do Kansas City Chief. A multidão estava indo embora quando os disparos tiveram início perto do Union Station em Kansas City. Este homem disse que ouviu uma discussão perto dele e que sua filha viu alguém puxar uma arma. Depois, argumentos do tipo, não faça isso aqui, isso é estúpido. E então, os tiros. Esta mulher, que estava na celebração, contou que as pessoas simplesmente começaram a correr e que, na dúvida, ela e a família correram também para se proteger. Uma pessoa morreu no local. A DJ de 40 anos, Lisa Lopes Galvan. Ela estava com o marido e os filhos na festa quando foi baleada. Mais de 20 pessoas entre 8 e 47 anos ficaram feridas e foram levadas para o hospital local. Hoje, o médico responsável pelos feridos do University Health Medical Center disse que a maioria das vítimas já recebeu alta. Três permanecem no hospital e duas em estado crítico. A polícia informou que três pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o tiroteio. Eles ainda não foram formalmente acusados. As autoridades investigam se eles participaram de uma briga ou de uma disputa pessoal que teria provocado essa tragédia. O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, disse que a cidade tornou-se parte de uma triste estatística dos Estados Unidos, dos tiroteios em massa sem motivo. Desde o início do ano até agora, já foram 48 tiroteios registrados no país. Na Carolina do Norte, legisladores trabalham para proteger a população de uma droga que imita os efeitos dos opioides e é altamente viciante. O medicamento chamado Tyenptin ficou popularmente conhecido na região como Gas Station Narrowin. Ele é facilmente encontrado em postos de gasolina e lojas de vape. O remédio é usado como antidepressivo em muitos países, mas nos Estados Unidos não é regulamentado pelas agências de saúde. Por isso, sua venda é ilegal. No mês passado, a FDA emitiu um alerta sobre a situação no Estado e disse que, por ser um produto traficado e de venda livre, essa droga perigosa está ganhando popularidade entre os mais jovens. Legisladores da região contam que o surto de pessoas viciadas afeta todas as idades e classes e que a Carolina do Norte vê um aumento sem precedentes de internações por overdose desse medicamento. O Gas Station Narrowin pode causar convulsões, perda de consciência e até a morte. De acordo com o governo, 12 estados do país já estão fechando o cerco contra essa droga. As taxas de pessoas que fumam cigarros de tabaco nos Estados Unidos estão declinando desde os anos 60. Mas você sabia que os efeitos do fumo no sistema imune podem durar anos? Um novo estudo sobre isso traz um alerta importante aos esfumantes. Mesmo nos dias de hoje, o fumo ainda é a principal causa de morte evitável nos Estados Unidos, matando mais de 480 mil pessoas por ano, segundo dados do governo federal. Além disso, centenas de milhares de fumantes e esfumantes enfrentam problemas de saúde por causa desse vício, como câncer de pulmão, ataques cardíacos e outras doenças cardiovasculares. Mas agora, um novo estudo publicado na revista Nature descobriu que os efeitos do fumo também afetam de forma grave o sistema imune das pessoas a curto e longo prazo, por afetar células importantes de defesa do corpo. Com isso, diminui a capacidade dessas pessoas de combater infecções, o que inclui aqueles que largaram o cigarro. Os dados mostram que quando os voluntários fumantes da pesquisa pararam com o hábito de fumar, sua resposta imune melhorou em um certo nível, mas não se recuperou completamente durante anos. De acordo com os pesquisadores, quem já fumou ou fuma tem maior probabilidade de desenvolver doenças inflamatórias, como artrite reumatoide e lúpus. A gente segue falando desse tema porque a cidade de Nova York quer aprovar uma nova e polêmica lei, proibir tabaco e cigarros eletrônicos nas áreas abertas dos restaurantes. A prefeitura decidiu avançar nas medidas restritivas, que já incluem bares, restaurantes, parques e praças. A Carolina Camargo mostra pra gente que o objetivo dessa ação é reprimir ainda mais o vício e proteger as pessoas do fumo passivo. Cenas como essa podem estar com os dias contados. Não importa se as mesas estejam na calçada ou em pátios externos dos restaurantes. A ideia é impedir o fumo dentro e fora dos estabelecimentos para aumentar a pressão contra os fumantes de tabaco e de cigarros eletrônicos. As autoridades dizem que o objetivo é reduzir o vício e os riscos da exposição à nicotina. A proposta para tornar a lei antifumo mais rígida foi apresentada pelo Departamento de Saúde de New York. A medida vai ser colocada online para ouvir a opinião pública. Depois disso, deve ser votada no legislativo. Fumar em New York já é proibido dentro de bares, restaurantes, em praças e parques públicos. Mesmo assim, a porcentagem de fumantes na cidade ainda é considerada alta, 11%. Os custos de saúde relacionados a problemas causados pelo cigarro ultrapassam os 10 bilhões de dólares por ano no estado. O tabagismo continua a ser a principal causa de mortes evitáveis nos Estados Unidos, sendo responsável por um em cada cinco óbitos. Os nossos restaurantes, eles concordam que essa lei seja aplicada para que haja essa proibição, assim, colocando um ponto final nesse incômodo que acaba sendo causado para as pessoas que não fumam. Nós temos dois restaurantes e a gente passa por várias situações onde há muita reclamação dos clientes sobre clientes que estão fumando nas áreas abertas e onde tem crianças, idosos e gestantes. Então a nossa opinião fica que nós somos a favor que essa lei entre em vigor e o mais rápido possível. Depois do intervalo, tempestade que passou pelo Canadá revela destroços de embarcação naufragada há 200 anos. E com o amor no ar, por causa do dia dos namorados, a gente fala sobre a importância do auto-amor e auto-cuidado. Américas no ar, oferecimento. Rejov Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap Tap. Oi. Uma descoberta misteriosa e histórica feita no Canadá viralizou nas redes sociais. É que partes de um navio centenário apareceram na costa do país após uma tempestade de inverno. Os pesquisadores acreditam que os pedaços da embarcação teriam se deslocado do fundo do mar após a passagem de uma forte tempestade. Olha só as imagens dessa descoberta. Os pesquisadores acreditam que o navio pode ter duas origens, francesa ou britânica, já que aconteceram naufrágios nessas nações, nessa região, há cerca de 200 anos. Além disso, as peças encontradas também dão indícios de terem pertencido aos anos de 1820. Agora os pesquisadores trabalham para recuperar o material do mar e levar para um laboratório. Essa não é a primeira vez que cientistas canadenses descobrem raridades no mar. Os especialistas dizem que os destroços desse naufrágio histórico são um exemplo de um fenômeno cada vez mais comum. Eles dizem que as tempestades intensas provocadas pelas mudanças climáticas estão revelando partes da história que estavam submersas. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, a hora da previsão do tempo. Vamos lá, Ruth? Vamos lá. Vem com a gente aqui no telão, pessoal. Olha só, em Boston, previsão de tempo encoberto, assim como Nova York e Washington. Nessas áreas, a máxima fica em 49 na capital. Em Atlanta, previsão de sol aparecendo entre nuvens, mínima de 43, máxima de 66. Em Miami, na Flórida, máxima bate 79, mesmo assim o sol aparece entre nuvens. Em New Orleans e Houston, a previsão é de pancada de chuva, assim como em Brownsville. Em San Antônio, essa chuva continua, mínima de 42, máxima de 69 nessa região. Em El Passo, a gente tem sol brilhando, mínima de 42, máxima de 69, mesmo assim vai estar friozinho. Albuquerque, mínima de 33, gente. O sol brilha forte por lá também. Em Phoenix, sol sem nuvens ao longo do dia, mínima de 47, máxima de 73. Los Angeles, a gente tem tempo encoberto. São Francisco, sol entre nuvens também, mínima de 53, máxima de 61. E em Las Vegas, olha só, mínima de 46, sol entre nuvens, é, Belin? E ontem, todo mundo sabe, foi Valentine's Day, mas o romance ainda está no ar. E por causa disso, nesta semana, os aplicativos de namoro costumam transbordar de pessoas em busca de parceiros. Pois é, o problema é que entre os solitários e apaixonados também existem os golpistas do amor. Aqueles que estão de prontidão para enganar os mais ingênuos e vulneráveis. Veja só como se proteger. Um estudo da Fuel Research Center apontou que mais da metade dos brasileiros que moram nos Estados Unidos já está em sites de relacionamento. Mas muitos que buscam um conto de fadas online já viveram ou vão acabar vivendo uma verdadeira história de terror com os golpistas profissionais explorando financeiramente as vítimas. Vahid Berzadan, professor de Segurança Cibernética e Ciência da Computação, explica que os principais alvos dos criminosos são pessoas mais velhas, acima dos 40 anos. Ele diz que essa prática vem se tornando cada vez mais sofisticada e conclui. Esses golpes já atingiram escala industrial. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos destacou que quase 70 mil pessoas são enganadas com romances falsos por ano. A maioria, além de quebrar o coração, também quebra a conta bancária. As perdas financeiras com esses golpes só em 2022 passaram de um bilhão de dólares. A pessoa perde o senso de si mesmo. Eu considero isso emocionalmente devastador, afirma a diretora de apoio às vítimas de fraude, Amy Nofzeiger. Por isso, os especialistas estão conscientizando as pessoas dos riscos. Eles dizem para desconfiar de qualquer relacionamento online em que o suposto parceiro fale alguém da minha família está doente e precisa de ajuda. Posso te ensinar como investir seu dinheiro. Preciso de ajuda com uma entrega importante. Recebi um golpe e estou com um rombo na minha conta. Fui vítima de criminosos online e agora estou sem dinheiro para comer. O FBI recomenda pesquisar a foto no Google e o perfil da pessoa para saber se é verdadeira. O departamento pede ainda para desconfiar se a pessoa sempre tiver uma desculpa para não se encontrar pessoalmente. E alerta para não acreditar nas videochamadas. Com a inteligência artificial, ficou fácil criar um avatar que fale e se mexa. Por fim, aconselha. Em hipótese alguma, envie dinheiro para alguém que você não conhece. Amor e dinheiro não se misturam. Infelizmente, existem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que acabam se relacionando com essas falsas pessoas que, na verdade, são criminosos e esses criminosos acabam conduzindo as vítimas, às vezes, durante um grande período de tempo até conseguirem aplicar o golpe. É muito importante sempre desconfiar, principalmente quando a outra parte, ela exigir algum tipo de contrapartida, ela exigir valores, ela exigir o envio de informações, de fotos, arquivos, porque todo relacionamento que começa a ter esse tipo de pressão pode se tornar uma ameaça e a gente tem que desconfiar. É claro que nem todo relacionamento, nós não podemos generalizar em todos os casos, mas os cuidados, a prevenção, ela precisa ocorrer sempre. E a gente segue falando de Valentine's Day, porque nessa data, muito se fala sobre as celebrações em casal e as relações amorosas com o próximo. Mas vai aqui uma reflexão. Além de amar alguém, você se ama, cuida bem de você? Para os especialistas, o amor próprio é essencial para a saúde e também para a construção de todas as relações. O amor está no ar, mas muita gente esquece da importância de se valorizar, cuidar e acolher. A terapeuta Jodi Bounstein diz que não é egoísta praticar o amor próprio. E mais, aqueles que fazem isso com frequência apresentam uma melhora significativa no seu bem-estar e nos relacionamentos com os outros. Quando cuidamos de nós mesmos, acabamos sendo mais completos e autênticos com as outras pessoas, diz a terapeuta. Mas como saber identificar se você está sendo gentil consigo mesmo como deveria? A médica dá a dica. Começamos a querer agradar demais outras pessoas, priorizar todos acima de nós mesmos, não temos limites bem estabelecidos e ficamos desconectados do que realmente precisamos, diz a médica. Ela ainda explica que para quebrar as barreiras do amor próprio, o primeiro passo é reconhecer que você é digno de amor e cuidado. E fazer pequenas coisas em benefício próprio, agora, respeitando você como é, mesmo com defeitos ou passando por dificuldades. Mas, claro, as maneiras de cuidar de si são diferentes entre as pessoas. De qualquer forma, os especialistas apontam pontos em comum para ajudar nessa missão, como manter hábitos saudáveis, estabelecer limites para coisas que não te fazem bem, ter qualidade de sono e reservar um tempo para você para fazer aquilo que te proporciona paz e prazer. Nós temos que sair do nosso próprio caminho, às vezes, e perceber que mostrar para nós mesmos não tem que ser complicado. E mais uma dica importante. Ensine seus filhos a se amarem. Uma nova geração mais amável, confiante e conhecedora de si pode fazer a diferença no futuro do mundo. É isso, dicas importantes. Passar esse conhecimento para as nossas crianças e, ao mesmo tempo, descobrir qual é o melhor jeito de você ter o seu autocuidado, porque cada um tem um jeito, né, Ruth? Com certeza, cada um tem um jeito, mas fica aí a dica. Isso aí, o importante é praticar o amor próprio. E é com essa reportagem tão importante que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo da superprodução de Isabel. Boa noite. Boa noite.